Olá, meus amigos! Hoje nós vamos conhecer uma praia muito bacana, muito conhecida de Teotônio Vilela, uma praia que tem o nome de Lagoa. Eu acho que é a única praia que eu conheço com o nome de Lagoa, né? Já acertaram qual é a praia? Vamos conhecer hoje a Lagoa do Pau, lá no município de Coruripe, tá? É uma praia muito bacana que eu já visito ela desde a minha pré-adolescência, é uma praia legal, né? E, assim, faz parte já, eu acho, da galera de Teotônio Vilela, né? Tem até um apelido bem estranho que na época eles colocavam, né? Colocaram esse apelido e eu acho que até hoje as pessoas conhecem ela por esse apelido, né? É a Praia do Oi. Você conhece? Já ouviu falar na Praia do Oi? Pois é, Lagoa do Pau, apelidada de Praia do Oi pelos moradores de Teotônio Vilela. Sabe por que colocaram esse apelido de Praia do Oi? E o pessoal da minha época sabe, né? Sabe por quê? Porque em época de feriado, pessoal, feriados, o pessoal vai pra praia, você, todo instante, você topa alguém de Teotônio Vilela. Então, você está entre amigos ali, toda hora, oi, opa, oi, bom dia, tal. Então, ficou assim, como ela se popularizou muito entre a rapaziada aqui da cidade, a gente colocou esse apelido carinhoso de Praia do Oi, tá? Então, a gente vai conhecer um pouquinho da Praia Lagoa do Pau, que é uma ótima indicação pra você nesse final de ano, nesse Natal, né? Nessas férias aí de janeiro, que está se aproximando, né? E o trajeto está bacana, pessoal, super rápido, está todo asfaltado, graças a Deus, e a gente pode ir pra praia e ir e voltar numa boa, sem problema algum, tá? Então, eu filmei o trajeto, um pouquinho do trajeto, passando ali pela usina Coruripe, né? Passando ali pela Pindorama, entrada da Pindorama, e a gente pegou a L-105, né? Então, a gente filmou ali um pedacinho do percurso, né? Pra vocês verem como está o percurso daqui para a praia, tá bom assim? Então, vamos conhecer a Lagoa do Pau? Vamos conhecer a Praia do Oi? Vamos lá, vem comigo! Bom, pessoal, e aqui nós estamos na L-105, próxima à subestação da Equatorial, naquela entrada que dá acesso à usina Guaxuma, que a gente está passando aqui em frente agora, tá? Aqui, subestação da Equatorial, termoelétrica desativada Aqui, do nosso lado esquerdo, também é possível ver um incenterra, né? O pessoal, ex-funcionário da Zina Guaxuma, do lado Aqui nós estamos passando em frente à barragem Coruripe, né? Essa barragem aqui, pessoal, ela é uma barragem feita, né? No rio Coruripe, é a maior barragem, eu acho, do estado de Alagoas, feita em um rio genuinamente alagoano Acabamos de passar aqui agora a entrada da Pindorama Aqui na entrada da Pindorama, pessoal, onde nós passamos aqui Ela, aqui é onde fica o limite da L-105, tá? E a gente vai agora rumo à L-101 Estamos aqui passando em frente à usina, à entrada, né? Uma das entradas aqui da usina Coruripe Aqui onde fica os galpões, né? Armazenamento, estocagem Passando aqui na rotatória Rumo à cidade de Coruripe E um trecho aí da L-101, tá? A gente vai passando aqui agora, pessoal, na entrada Veja que não tem identificação nenhuma Eu acho que é uma das falhas aqui do nosso estado Não tem identificação nenhuma Essa estrada que nós estamos passando aqui Ela dá acesso ao Miaí de Cima A praia do Miaí de Cima, tá? E aqui é a chegada de Coruripe Se você não for do trecho Você acaba não sabendo que lugar é esse Porque não tem sequer uma placa de identificação Do município na chegada de Coruripe, né? Triste, né? Já teve político aí que foi Do Ministério do Turismo E a gente percebe que Coruripe Não tem aí aquela chegada bonita Aquele tchan pra o pessoal de fora Pra o turista, né? Estamos aqui numa rotatória Ainda na L-101 Então nós deixamos a L-105 E estamos na L-101 Passando aqui Vamos passar pela parte alta de Coruripe Esse aqui é o pátio da feira, tá? Então a feira livre de Coruripe Uma das coisas que eu achei bem interessantes É que a feira livre É coberta, né? Ela tem essas coberturas aí Então a feira livre de Coruripe É toda coberta E o feirante não leva chuva Na época aí Das grandes tempestades Estamos aqui na parte alta de Coruripe, pessoal Na chegada, realmente na chegada aqui da parte alta de Coruripe Lá do esquerdo tem a UPA É um hospital bem conhecido A UPA é um hospital aqui de Coruripe A nossa direita nós estamos nos aproximando aqui Da Siretran Da Siretran de Coruripe Inclusive, Teotônio Vilela Tudo relacionado à habilitação É aqui Nessa Siretran De Coruripe, né? Deram uma pintura ali Uma maquiada Mas, meu amigo Qualquer problema de Teotônio Vilela Tem que ser resolvido aqui E a gente tem que pegar o trajeto Bom, agora que o trajeto está todo asfaltado Mas na estrada de barro, meu amigo Pensa no sofrimento Que os vilalenses passam Tendo que se deslocar para essa Siretran de Coruripe Isso aqui é um trecho do barro preto A academia Que inclusive tem uma da mesma Em Teotônio Vilela Primeira entrada da Lagoa do Pau A gente já passou A Lagoa do Pau tem duas entradas Tem a primeira entrada Que dá acesso A uma Digamos assim A uma construção mais arquitetada Uma construção mais projetada E tem essa entrada aqui Que é a entrada mais antiga O pessoal das antigas Conhecem mais Essa entrada aqui Conhece mais Essa entrada principal Da Lagoa do Pau A ponte sobre aquele rio Tem um rio ali E o carro da frente Já está dando sinal Que vai entrar E essa aqui é a entrada principal A entrada mais conhecida Pelo pessoal de Teotônio Vilela Para a Lagoa do Pau É onde dá acesso aos quiosques Aquelas barraquinhas Aquelas cabanas ali A beira-mar Na parte alta Na outra entrada Da Lagoa do Pau Você não tem acesso Diretamente aos quiosques Então por aqui É onde você deve vir Para ter acesso A praia Onde a galera Faz o oi Uma pousada bonita aqui Isso aqui é um trecho Já todo asfaltado também Eu achei bacana Estamos nos aproximando Já da praia Aqui Já é possível Sentir o cheiro Do mar A brisa Veja que coisa bacana Saímos de Teotônio Vilela O tempo nublado Quase chovendo A minha esposa Rapaz, vai chover Eu disse Bora Que lá na praia Está sol Eu olhei Fiz aí Dei uma checada No tempo E vi que o tempo Estava parcialmente nublado Então Estava com esse risco Todo de chuva Aqui é a chegada Pessoal Essa parte aqui Tem até uma barraquinha Essa parte aqui É onde os ônibus Ficam no final de ano Feriados Eles colocam Uma restrição Aqui no acesso Então Esses carros De grande porte Eles não entram aqui Nesse período Eles ficam naquela parte ali Os turistas param ali O pessoal que vem De outras cidades Eu já desci muito ali E a gente vem a pé Por aqui Tem belíssimas casas Aqui na praia Os coqueirais Aqui do nosso lado esquerdo O pessoal Está colocando Barracas Inclusive Isso aqui Ainda é parte De uma reserva O pessoal Invadiu aí E é isso É isso É a Lagoa do Pau Estamos Nesse calçamento Esse calçamento Ele não tem uma saída Ele não tem Saída alguma Lá na frente A gente faz o retorno E volta Mas veja aí pessoal Já estamos praticamente Na Lagoa do Pau Essas cabanas Eu acho bem bacana O visual delas Porque elas são cobertas Por uma Com uma fibra vegetal Tipo de palha Depois eu vou perguntar O pessoal Que tipo de fibra Palha Eles usam Para cobrir Essas cabanas Mas eu acho bem bacana Tanto as cabanas Como Aqueles guarda Como se fossem Guarda sol Guarda sol Ali Feito também Com essa fibra Vegetal É isso aí pessoal Estamos chegando Ao nosso Limite final Do calçamento Aqui Isso aqui pessoal Que vocês estão vendo Aqui Era uma churrascaria Bem legal Bem legal Eu passei aqui Antes dela Estar sendo demolida E eu não sei Se foi a A crise da pandemia Que provocou Algumas coisas Algumas falências De restaurantes Ou se foi embargada Devido Irregularidades Sei que Foi demolida Uma casa grande Bem conhecida Pessoal Essa parte aqui É o final Do nosso calçamento Não tem mais calçamento Para lá Então a gente chega aqui Bem próximo do rio Dá uma filmada Aqui panorâmica Para vocês verem Ali Ruínas de uma antiga Churrascaria Uma casa grande Bem antiga Também E aqui é o final Né E a gente vai Andar um pouquinho Por aqui Para ver como está Aqui já está chegando Pessoal no rio Esse rio aqui Eu já tomei muito banho Nesse rio Tá Quando eu era moleque Aí a gente vinha Para a comemoração De final de ano Reunia todo mundo aí Agora está diferente O pessoal colocou As barraquinhas aqui Muita gente tentando Ganhar o pão Isso aqui é uma área De reserva Essas mesinhas aqui Colocada por Pessoas Ambulantes aí Mas o rio está aí Bacana Já pulei muito Dessas árvores Nesse rio Muita gente Tomou banho Nesse rio Eu conheço Uma rapaziada Casada já Conheço um monte Pai de família Que já pulou Muito nesse rio Aí E a gente já tomou Muita meiota Rapaziada Molecada Sem dinheiro Tomava meiota E pulava aí Já com a cabeça A mil Tá bem organizado Aqui pessoal Tem Umas mesinhas ali A única coisa Pra quem vem Pra esse rio E pra quem Prefere ficar Nessa parte calma Aqui É uma estrutura Que não tem Como se trata De uma reserva Você não vai encontrar Aqui um banheiro químico Por exemplo Então a galera Acaba indo Pra o rio Ou pra praia Infelizmente Mas veja aí A água Tá bem limpa Eu sinceramente Prefiro vir pra cá Pessoal Agora né Prefiro vir pra cá No meio da semana Meio da semana É de boa Não tem tumulto A água Bem limpa Você pode trazer Molecada É bacana Tá Ecológica Essa parte aqui Tá bem legal Você pode trazer Suas cadeiras Seu guarda sol De casa Não é boa Você pode trazer E colocar em qualquer lugar Tem isso aqui Mas isso aqui É o pessoal Que tenta também Ganhar Uma grana Essa área aqui É uma área De preservação Do mangue Aqui com relação Ao rio E essa encosta Aqui na Lagoa do Pau Tá Lagoa do Pau Bem diferente Da época que eu vinha Quando eu vim pra cá Quando eu vinha pra cá Nas primeiras vezes A gente tinha que Entrar aí Não tinha barraca Não tinha nada Era Era um Vupu-vup Danado aí Veja só Vamos Entrar aqui Só eu vou Eu vou pra uma parte Mais Plana ali Pra gente Colocar o drone Pra voar Hoje tá fazendo Muito sol Tá E também Ventando muito Tá Ventando muito Aí E eu fiquei com medo Do drone Sair Sendo levado Pelo vento Mas o bicho é valente Então Ali na frente Fica o rio Eu vou Procurar uma área Mais perto Das cabanas Pra fazer uma Filmagem de drone Tá certo Mas veja que Paisagem linda Uma praia Plana Eu jogava Muita bola Quando eu vinha pra ir A gente trazia A bola de casa Arrumava uns gravetos E a gente fazia As travinhas aí Bola Agora Na praia Você joga bola A gente tem que Tomar cuidado Pra não cair Tá pessoal Areia molhada Quando você cai O couro fica Se cair Na pele Na areia molhada O couro fica E vamos lá Colocar o drone Pra voar Jogar o drone Aqui pra trás Pra gente Pegar uma visão Dessa parte Dessa parte Onde o mar Recuou Quando cheguei aqui Pessoal Antes da Cheguei aqui Sete horas da manhã Praticamente O mar tava Meio agitado Tá Tava cobrindo Essa parte aqui Veja que já Não tá cobrindo Tanto Tá recuando Mas o mar Esteve agitado Aqui nesse final de semana Nesse Último domingo Foi o domingo Dia Dezenove 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 Dezembro Tem muita Já tem criança Ali se molhando Tem essas Barraquinhas aqui Pra você poder Tomar a sua Cervejinha gelada Essa aqui É a parte do rio Pessoal Eu dei uma subida No drone aqui Veja que paisagem Belíssima Veja que Paisagem Belíssima Ali é onde Termina o calçamento Parte toda Plana aqui Pra molecada Correr Brincar na areia Essa parte aqui Recuada Próxima ao rio Pessoal É onde Ficam Uns pescadores Também A maioria Eu acho que Todas as praias De Alagoas Elas surgiram A partir De Vila de pescadores Lagoa do pau É Uma vila de pescador Que se desenvolveu Com o tempo E hoje Tá pegando Um aspecto Diferenciado Mas É uma vila Do pescador Lagoa do pau Ali Dunas de marapê Também O pessoal Conhece como Duas barras Lagoa azeda Que já está Na minha agenda Para uma visita Então veja aí Pessoal Eu acho muito Bacana Essas cabanas Ou quiosques Como o pessoal Também costuma Chamar Veja aí Essa é Nossa praia Lagoa do pau A praia do oi Tá É uma riqueza Que muita Gente não Tem A lagoa É privilegiada Com belíssimas Praias Muito bom Vou dar uma subida No drone Pra gente passar Aqui Sobre as Cabanas Mas veja aí Pessoal Essa é a parte Sul Da lagoa do pau Próximo ao rio Aqui tem as cabanas Cobertas de fibra Vegetal A gente vai até O lugar Onde os ônibus Param pra gente Descer A galera Que vende ônibus Final de ano Natal Quando vende ônibus O ônibus Para lá Na frente A gente tem que Viver a pé Correndo Com As nossas Tralhas Dá uma subida No drone Aqui O ônibus O ônibus Estamos aqui Nos aproximando Da chegada Da praia Se for no feriado A indicação Que eu digo pra você Que eu já vim aqui Muitas vezes Feriadão Se você quer pegar uma praia Saia cedo de casa Pessoal Porque no final de semana Em feriado Meu amigo Você não Você vai sofrer Para encontrar um lugar Para estacionar o seu carro Tá Pois é Quando eu vou pra praia Costumo ir No meio da semana Quando eu vou No final de semana Eu vou cedinho Porque aí Você encontra um lugar Para ficar E pronto Passa o dia Tá Isso aqui pessoal É a chegada Onde a gente passou Filmando No carro Os ônibus Ficam ali Para fazer A A rotatória É Para Retornarem No caso Estou sobrevoando Aqui umas pousadas Tem umas pousadas Muito bonitas Aqui Eu não vou falar Nomes aqui Mas tem umas pousadas Bacanas Muita gente gosta De alugar casa Para ficar aqui Com a família Tem pousada Ainda sendo construída Ali E a Lagoa do Pau Está crescendo muito Tem loteamento Para quem quer Uma casa próxima Aqui Tem loteamento A venda Também É só dar uma pesquisada Aí Tá Veja que paisagem Bonita Que imagem Belíssima Do nosso mar Né É o mar De Alagoas Isso aí São Isso aí É Pousada Tá pessoal Estou sobrevoando Uma pousada Aqui agora Nesse momento A entrada Aqui Já tem vários Veículos Chegando Só para aproveitar O sol E aproveitar O final de semana Na praia Né Domingão Estou sobre Uma pousada Aqui Ali tem umas vans Micro-ônibus Um ônibus De turista Estava colocando O drone para voar O pessoal Estava chegando Com Umas térmicas Galera Uma rapaziada Massa Chegando aí Então é isso O trecho da praia Em si Onde a galera Fica Ele é curto Observe No drone Que você vê Que é curtinho Né Não é aquela Praia tão extensa É curtinho Mas é bem bacana Mesmo aí Plana Quando a maré Está cheia Pessoal Tem umas ondas Que gostam De arrastar Então é bom Na maré cheia A gente tomar cuidado E não adentrar muito O oceano aí Tá Vou baixar um pouco O drone Para a gente filmar Um pouco dessa estrada A filmagem nossa Não vai ser tão longa Termina já Aqui a filmagem Mas veja Que paisagem massa Eu costumo ficar aqui Nesses coqueiros Tá Está sendo o carro Nessa parte aqui Eu nem sei Se é permitido Eu coloco o carro ali E a gente fica Nos coqueiros Tô providenciando Uma barraca Tô providenciando Um guarda-sol E umas cadeiras Pra vir Com minha esposa Né Meu filho A gente ficar aí Dando uma Inspirada E um banho Uma assa Nessa praia Lagoa do pau A praia do oi Tem uma garotada ali Uma molecada Brincando aqui No rasinho Nessa parte Aqui é bem Onde a água Faz uma curva Né Isso acaba sendo Também perigoso Essas partes Onde a água Faz curva Né Porque Acaba dando Uma puxada Ali Né Essa cor esverdeada Pessoal Dessa água Vocês podem ver Que tem uma diferença É porque existe Uma barreira de corais Uma barreira de corais Que segue Praticamente Todo o litoral Lagoano Então Cria-se Essa coloração Diferenciada Nessa parte Tá Principalmente Quando a maré Tá cheia Que a maré Arrasta Né Traz consigo Algumas coisas Lá Dos corais Pra cá Filmar aqui Um pouquinho De lado O drone Tá meio Valente Hoje Tá ventando Muito Dá uma olhadinha Aqui nas nossas Cabanas Né Parece aquelas Cabaninhas de índio Né Pessoal Olha direitinho Né Parece Coberta De fibra vegetal Que inclusive A fibra vegetal Utilizada Nessas cabanas Elas São de origem Indígena Viu Se você não conhece Procura saber Que são fibras De origem indígena Que cobrem Aí essas cabanas Dando esse toque Artesanal Nesse Pedaço De praia Aqui Tá Deixa um apertinho Aqui pra vocês Verem Eu só acho Perigoso O incêndio Isso aí Perigoso Pra incêndio No verão Principalmente Né Mas Ela é Fresca Deixar Um aspecto Bem massa E bem bonito Essas são as cabanas Da praia Lagoa do pau Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti